Vamos, pessoal! Juntem-se à turma do Zé Colmeia! A turma do Zé Colmeia! Olha, Zé Colmeia! É um facetor de névoa! Ei, vamos tirar a névoa! Ei, Zé Colmeia! Olha a Nara faz sujeira! Ei, temos que detê-la de algum modo! É o Prister! E o Gênio Insaciável! Estão vindo para cá! Ei, vamos pegar essa curta! Ei, o Gênio Insaciável! Juntem-se! 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 Juntem-se!